A decupagem é um instrumento de trabalho utilizado pela equipa técnica cinematográfica para decompor um guião, ou então utilizado por uma equipa crítica para decompor um filme. A decupagem surgiu na década de 1910. Desde aquela data até hoje, ela é utilizada para decompor um guião, cena por cena e sequência por sequência. Já os críticos cinematográficos, eles aproveitam esse instrumento para decompor um filme e analisar a fundo cada aspecto ou cada elemento desta obra cinematográfica ou filme. Todos aqueles aspectos técnicos que é necessário dentro daquela cena, antes de limpar a produção, então é necessário se fazer essa decomposição do guião para que se possa realizar as coisas na cena de gravação ou no set de gravação sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, cena 1 é interior. Você que nessa cena, vou precisar de luz, vou precisar de um quadro. No quarto que nós alugamos não tem, ou então na casa que alugamos que vamos gravar não tem. Então, a direção de arte vai fazer uma decomposição de arte. A direção de fotografia vai fazer uma decomposição de fotografia. A equipe de figurino vai fazer uma decomposição ou então decupagem de figurino. Toda a equipe técnica, antes de partirem para o momento de produção, eles fazem uma decupagem do guião. Então, para a equipe crítica, a decomposição serve para analisar cada aspecto do filme. Tal como a equipe técnica de produção do filme fez também equipe técnica de crítica, ou então o crítico também pega no filme e vai dividindo parte, cenas por cena, analisando cada aspecto do filme. O som, a iluminação, a direção de fotografia, o movimento de câmera, a composição, o enquadramento. Tudo isso ele analisa de forma científica para que possa dar um resultado, ou então uma nota de trabalho de forma imparcial. Por isso que é importante você saber o que é decupagem. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se não gostou, deixe o seu dislike e deixe o seu comentário. Então, compartilhe aí com os seus amigos nas redes sociais e ajude o canal a crescer. Rala!